Fim dos fios, eu sou você, eu sou o Calvão, e encarmos os grandes e místicos poderes. Eu te espero como tés, e a gente se entende. Nós mesmos, nós mesmos, nós mesmos, para facilitar a nossa criação, é uma época difícil para a verdade. Todos eles veem a voz, eu me estendi vocês no Brasil. Fim dos fios, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Fim dos fios, eu sou eu. Fim dos fios, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Fim dos fios, eu sou eu, eu sou eu. Fim dos fios, eu sou eu, eu sou eu. Fim dos fios, eu sou eu.